Os Bays inicia o campeonato já no próximo domingo, diante do Vizela. Após um mês e meio de preparação, o técnico Luger de Castro acredita que apesar das dificuldades esperadas, o grupo está preparado para dar uma resposta positiva diante dos adeptos. A preparação como tínhamos programado, com alguns jogos não tantos como gostávamos, alguns jogos de preparação, ao contrário da nossa adversidade já fiz para Ires, mas de qualquer forma temos de estar preparados com aquilo que temos, sabendo que todas as vitórias são importantes, mas a primeira e começar em casa com um candidato, o mais importante seria. Portanto, mentalizados e concentrados para que isso venha a acontecer. O plantel para esta temporada sofreu muitas alterações? Não muitas, não muitas. Temos praticamente o plantel que irá jogar no domingo praticamente com um ou dois jogadores diferentes. De resto, será um ou dois, não mais. Será a mesma equipa. Por um lado é bom, já estão mais interessados. Por outro lado, um treinador geralmente não está satisfeito, queria sempre mais e melhor. Mas quem entra nas equipas, às vezes, sob interesse, está sujeito a isso e temos é que trabalhar no sentido de valorizar os ativos do clube, tentar ver se eles crescem nesta equipa para tentarem subir um patamar mais. Iniciou o campeonato diante do Vizelo ou foi o líder da Série A na época transata? Quais são as suas expectativas? Jogo, na voz da regra, muito difícil, com uma equipa muito forte fisicamente, foram buscar muitos reforços, jogadores muito experientes e, portanto, nós em casa fomos sempre fortes. O ano passado apenas perdemos um jogo, se este ano formos um pouco melhor que o ano passado, é o que eu tenho andado a pedir aos jogadores, sermos um pouco melhor que o ano passado. O ano passado fizemos quarentena ao fundo, se este ano fizermos mais 5 ou 6, era bom e tentar lançar mais um ou dois jogadores na equipa A. O Vizelo reforçou-se esta época, o treinador também é novo, é mais difícil preparar um jogo assim? Sim, todos são difíceis. Por exemplo, se recebesse uma equipa subida de visão, uma equipa que viesse da distratal e ainda andasse à procura do seu melhor enquadramento, poderia ser melhor. Mas, olha, é o Vizelo, temos que jogar com todos, temos que nos preparar para isso. Marítimo Vizelo terá lugar no campo da Imaculada Conceição este domingo, dia 18 de agosto, às 16h, numa partida a contar para a primeira jornada do Campeonato de Portugal. Um abraço! Obrigado.